Recentemente eu fiz um vídeo mostrando esse controlinho aqui, que é um controle top pra Nintendo Switch. Ele conta com a mesma vibração dos Joy-Cons, você tem leitura de Amiibo, você consegue acordar o Switch, né, ligar ele com o controle. E se tornou um dos meus gamepads preferidos. A MobaPad me enviou uma outra versão, que é esse aqui, ó, o Cheeto HD. E é esse aparelhinho aqui que a gente vai fazer o unboxing e revisar aqui no canal. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu tô aqui com esse camaradinha da MobaPad, pra que a gente possa fazer o unboxing e review aqui de primeiras impressões. É realmente uma marca que me conquistou. Eu falei pra vocês, né, no início do vídeo, que eu recebi esse carinha aqui, e é um dos meus controles, um dos meus gamepads preferidos. Eu jogo muito com ele aqui, usando ele no Nintendo Switch. E foi uma grata surpresa, porque a marca é nova. Porém ele é um controle tão completo que não tem como você não curtir. E agora, chegou a vez de testar aqui o seu irmão, né, mais novo, que é o Cheeto HD. Então eu vou realizar um unboxing e review de primeiras impressões desse camaradinha aqui. Antes disso, queria pedir pra você deixar aquele joinha que fortalece muito aqui o nosso conteúdo, se inscrever aqui no canal. Se você curte o nosso conteúdo, quer continuar trocando uma ideia, entra no nosso grupo do Telegram, tá? O link vai estar aqui na descrição. Então, sem mais enrolação, bora dar uma conferida no unboxing do Cheeto HD da MobaPad. Tô aqui, então, com o meu MobaPad Cheeto HD. Como o próprio nome diz, ele conta com vibração HD. Ele tem botões mecânicos, ele conta também com sensor RAW nos analógicos, então esquece Drift, tá? É um ótimo custo-benefício pra você que tá querendo aí um controle de qualidade. E como eu disse pra vocês, a MobaPad é uma marca que me surpreendeu. A caixinha é bem simples, como a gente pode ver aqui, ó. Tem a imagem do controle, escrito MobaPad aqui do lado. Na parte de trás, algumas informações, certo? Além de tudo isso, dá pra gente programar, né, macro nesse controle aqui. Eu recebi ele com cerca de 15 dias, não fui taxado. O link pra você adquirir o seu vai estar aqui na descrição. Já encontrei o controle, vamos ver o que mais que acompanha. Tem um saquinho aqui, tirar tudo que vem com ele. Será que é só isso? Bem, vamos lá. Deixa o controle aqui de lado, né? Ele acompanha o manual, manual em inglês, com várias funções. Esse controle ele vai conectar no Android, ele vai conectar no Nintendo Switch, PC, funciona também no Steam Deck. As funções aqui, ó, todas detalhadas pra você aprender a mexer no seu MobaPad Chito HD. Além do manual, cabo USB-C e veio também um D-Pad. Vou mostrar pra vocês que dá pra gente trocar o D-Pad. Vamos pegar o controle. Lindão o MobaPad Chito HD, olha só. Ele tem um formato bem semelhante ao controle Pro, né? Do Nintendo Switch, muito parecido, encaixa bem nas mãos. Ele tem essas ranhuras aqui do lado, ó, que ajuda, facilita aqui na pegada. Bem legal mesmo. Ele conta com uma bateria de 1000 mAh, o que equivale a 30 horas de jogatina, tá? Aqui tá falando, né, que o modelo Pro HD, a vibração desse controle é muito top. Vou ligar aqui, ó, e ele já vai aparecer pra conectar, certo? Se eu apertar aqui, ó, ele já até conectou no meu Switch aqui do lado. Aqui eu consigo trocar os LEDs, olha que legal. Tem várias cores de LED aqui pra que a gente possa deixar. Eu acho que eu prefiro o branco. Os botões, como eu falei, são botões mecânicos, analógico, com sensor RAW, de ótima qualidade. Botões de ombro. Aqui tem o carregamento USB-C. Na parte de trás, ele é um pouco mais elevado aqui, ó, o que deixa uma boa pegada. Botãozinho aqui pra conexão. E as macros que a gente pode configurar aqui, ó, macro 1 e macro 2. Os gatilhos aqui, ó, são mais levantados. E isso dá realmente uma boa pegada aqui nas mãos. É um controle que eu realmente gostei bastante. O preço tá muito bacana. Vou trocar aqui, ó, de forma fácil. Tirei esse de pé de redondo e vou colocar o de cruzinha. Ó, já encaixou aqui. Tudo certinho. Show de bola. E vamos testar esse camaradinho aqui, então, né? Já tô aqui com o meu Nintendo Switch. Ele fala que ele é NFC, né? Eu tô aqui com esse cartãozinho aqui com Amiibo, né? Um cardzinho de Amiibo aqui. Vamos ver se ele realmente vai ler, tá? Eu sei que esse Amiibo, ele não funciona nesse jogo, no Mario Kart. Ele é pro Zelda, só que o meu save aqui foi apagado e eu não vou conseguir usar ele agora, tá? Mas ele vai mostrar se realmente ele leu ou não o cardzinho. Então, vou colocar ele aqui, ó. Ah lá, ó. Já leu. Esse Amiibo não é compatível com o Mario Kart 8, ó. Vou fazer de novo aqui. Coloquei aqui o cardzinho. Ah lá, ele leu, tá? Então, funciona. Primeira coisa aí, funciona Amiibo nesse controle, tá? Então, olha só. Funcionando aqui perfeitamente, ó, no Nintendo Switch. Jogando aqui, ó, Mario Kart. A vibração dele é fantástica. Parece muito a vibração realmente dos Joy-Cons. Os gatilhos aqui mais levantados dão uma boa pegada nas mãos. Ótimo custo-benefício pra você que tá procurando aí um Pro-Controle alternativo. Que além de utilizar no seu Nintendo Switch, você também vai poder aproveitar no PC, Android e Steam Deck. Ó, então no suitão ele tá funcionando aqui, ó, liso. Lindo. Ótima vibração. E nessa faixa de preço, dificilmente você vai achar um controle top assim, com sensor RAW, botões mecânicos, leitor de Amiibo. O link vai tá aqui na descrição pra você aproveitar e adquirir o seu. E como eu disse pra vocês, eu tenho outro controle, né, da Mobapad também, que eu gosto muito. Esse aqui, ele é um pouco mais completo que esse aqui. Dá pra eu trocar os botões, ele acompanha, né, botões que eu posso substituir e tudo mais. Essa faceplate aqui eu troco, nesse aqui eu não consigo. Ele custa um pouco mais caro, só que o link desse camarada também vai tá aqui na descrição pra você dar uma olhadinha. E tem vídeo de unboxing e review desse camaradinha aqui, certo? Ambos são controles que eu gostei muito. Queria agradecer a Mobapad, parceiraça aqui do canal. E se você gostou dos controles, podem tá adquirindo sem medo, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Assim como eu me surpreendi com essa marca. E aí, o que você achou do Gamepad? Deixa aqui pra mim nos comentários. Lembrando que eu recebi ele em 15 dias, não fui taxado. E se você gostou, o link vai tá aqui na descrição. Espero que você tenha gostado também do vídeo. Se curtiu, deixa o joinha que fortalece muito. E se inscreva aqui no canal. Eu sou o Lukita e esse é o Pocket Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu! Tchau!